E qual o preço do seu sonho irmão, o meu não se paga Reconheço que a história é feita na rua, ela não se apaga Eu tô pelo rap E família, cês tão bem? Bem geral, bem geral Cheio pra caralho, local novo e o microfone também Isso não muda o fato que você não manda bem Deixa eu chegar, essa aqui é a pegada Memo, cultura e depoimento de semana passada Eu te bato com a cima do mês passado Porque eu faço agora, irmão, eu sempre fui bem inovado A caixa é nova e sua rima é velha E do hip hop você reprovou na matéria Porque minha rima é séria, você é brincadeira Hoje você vai aprender que isso aqui não é besteira Mesmo travado, eu te bato artefato Eu sou artefato e faço uma arte de fato Você é novato, você é um pato E eu nem sou sante, mas faço porta-retrato Porque não chama a câmera não, irmão Eu só preciso do meu olho e a rima pra passar visão Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Boa noite, galera Demorou Ó Eu não mando bem Eu não mando bem Não é reprovado Você vem aqui com rima de repetente Aí, o seu nível é baixo Eu tenho certeza que, moleque, agora eu te esculacho Mano, eu tô te diminuindo E pode ter certeza que o freestyle tá constituindo Na mente, eu venho mantendo ideologia Diferente de você que vem com essas rimas de porcaria Bota ele Oh, meu Deus Vamos para a votação Barulho para as rimas do Mel Z Barulho para as rimas do Modex Moza é o Modex Modex, o Modex, recomeça Vai que vai Saca só, saca só Pede o flash, pede o flash Ae, vem geral, hein Eu sou o Boca Junior Céu, River Plate Meu nível é avançado, seu é de café com leite Fechou o deck, porque agora eu te estraçalho Pode ter certeza, meu mano Que eu vim pra dar trabalho Seus versos estão longe de ser deslumbrantes Cê quer mandar ideologia na moral Estude antes Eu não sei se você reparou qual que é o trocadilho Vai vendo aí, meu mano Que aqui eu te esmirilho Mano, eu mantenho as ideias à frente Cê se segura com muleta Por isso na independente Ae, cê quer dar uma loja de futebol Até porque, moleque, você é um mongol Eu tô mostrando aqui minha superioridade Na moral, meu mano Cê mostra mediocridade Porque aí, moleque, não vem desmerecer É porque eu sou novato Até porque eu tenho níveis A galera já reparou, isso é fato Esse babaca aqui não bateu de frente Ele vem falando que na escola eu sou repetente Eu sou tipo o Rashid com nível alto Deixei de bombar na escola pra vir bombar aqui no palco Ae, pega essa aí, irmãozinho Com essa cima você não vai ganhar do leozinho Eu falei de bombar Essa aqui é a rima Você é biripinha Leozinho é Hiroshima Sou essa rima Eu faço agora chará Desculpa, irmão, mas agora eu vou te assassinar Falou de independente Firmou meu fim Você é torcida do São Paulo Volta para o Morumbi Aqui é Barueri Então pega essa feia Cê vai Morumbi Te bato na aldeia Mas sem maldade, irmão, não desmereça O que o Morumbi tem de público Eu tenho de ideia na cabeça Então vai, então vai Tira aí, maldade Tira aí É isso, mano Apesar dessa batalha A família é terceiro round Eu quero ver, eu quero ver Sanker Ei, vem geral Falei que eu sou tipo o Rashid Aê, aê Eu sou tipo o Rashid Não lembra do MC Cê é daqueles que subtraem o M E só lembra de C Babaca Você só pensa em si mesmo Agora eu te bato Com o pensamento a esmo Só que a sua rima Não é firmeza Falou de Rashid Só que aqui é eu Que virou a mesa Fechou? Essa que é a referência Aê, moleque Você veio aqui E só provou demência Pode virar a mesa Não vou virar a mesa não Ou virar o seu corpo Vá dentro de um caixão Eu faço a rima Tô tranquilão Sem Cid Você é uma vergonha Nem cite o Rashid Demorou Eu mito no instrumental Não vai me matar Sou tipo o Grêmio Imortal Aê Isso daqui você não manja E pode ter certeza Que o talento Cê não esbanja Ele falou que é tipo O Grêmio Imortal Se é time do sul Meu nível é internacional Vai até de outro mundo Firmão Mas você que é internacional Vai pra segunda divisão Demorou Esse aqui é o proceder Assumir o que é o Inter É nível de série B Aê, moleque Agora você se entregou E pode ter certeza Na ideia Cê capotou Mas demorou Vai se fuder O Corinthians um dia Também foi o time De série B Mas a vida é assim Eu trato Hoje eu subi pra primeira divisão E sou líder desse campeonato Aê, aê, aê Demorou Só que eu te deixo em prantos Pra que falar do Corinthians Se você é um torcedor do Santos Aê, moleque É pura contradição E aqui você só veio Com pura ramelação Oh my God Vamos pra essa batalha Família Pesadíssimo Vamos lá Vamos lá Pra um só Pra um só Gritar pra um só Rapaziada Barulho pras rimas do Leozinho Barulho pras rimas do Moodex Mais uma vez Leozinho Moodex 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 Dois ao Moodex Valeu Obrigado